O Pai do Filho e Resilução Todos os seres são vendidos pra julgar Vamos lhe dar e harmonizar Todos os seres são vendidos pra julgar Vamos lhe dar e harmonizar O Pai do Filho e Resilução 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 Tratia de centro, se afvisor, se afirmar鳩. Tratia de centro, se afirmar鳩. Tratia de negra, Cristo, se afirma, A paz vem, vai te adivinhar a nossa fé. Espírito, luz, paz, amor, tranquilidade. A tua sacada, só tem vontade. Espírito, luz, paz, amor, tranquilidade. A tua sacada, só tem vontade. Hoje já estamos na estrada do amor, e falta amor para chegar. Hoje já estamos na estrada do amor, e falta amor para chegar. A paz vem, vai te adivinhar a nossa fé. Hoje já estamos na estrada do amor, e falta amor para chegar. Hoje já estamos na estrada do amor, e falta amor para chegar. A paz vem, vai te adivinhar a nossa fé. Vamos todos nos jurar, para poder se mudar, é preciso acreditar. Para poder se mudar, é preciso acreditar. A paz vem, vai te adivinhar. 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 Os anjos ensinadores Cada um na sua matéria Ensinando as coisas boas Cada um na sua matéria Ensinando as coisas boas Ensinando as coisas boas Ou emas as coisas boas 4 camadas Emas e acontecendo o piso Canto no piso Temos o meio da vida Mas o piso Existe o meio da vida Amém. 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 E voltando para o sol, voltando pelo amor E voltando para o sol, acendendo a luz do orar E voltando para o sol, voltando para o sol, voltando para o sol E voltando para o sol E voltando para o sol, voltando para o sol Estrejando a caridade, E sujei-se o que está. Estrejando a caridade, Para a cruz e santa paz. No coração de Jesus, A morte está em arco de ti, No coração de mar de ti. 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 Saga do silêncio, Saga do refúgio, Sagrada fonte de amor e luz. 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 Sagrado Jesus Sagrado a fonte de amor e luz Sagrado a fonte de amor e luz Sagrado o vazio Sagrado infinito Sagrado o vazio Sagrado infinito Onde está tudo o que é mais sagrado? 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 Onde está tudo o que é mais sagrado?